O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que estabelece a chamada cota de tela, um número mínimo de dias para a exibição de filmes nacionais em salas de cinema de todo o país. O decreto vale para 2020. Fim de ano, férias, época de curtir um cineminha. Mas para o seu Ayrton nem precisa ter um motivo especial. Toda sexta-feira ele se reúne com amigos para ir ao cinema. E entre as preferências estão os filmes brasileiros. O cinema é uma das formas de você falar sobre cultura, sobre diferenças, sobre religião, sobre povo, sobre, enfim, mostrar a cultura do país e a formação nossa. São filmes que não ficam devendo nada a filmes europeus, asiáticos e norte-americanos. Eu os prefiro, às vezes, muitas das vezes, em detrimento daqueles que vêm lá dos Estados Unidos, por exemplo. A partir do ano que vem, depois da publicação de um decreto pelo governo federal, os filmes brasileiros vão ter mais espaço nas telas dos cinemas. O decreto estabelece um número mínimo de dias que devem ser dedicados a filmes nacionais. Isso de acordo com a quantidade de salas de exibição operadas por cada empresa. Ainda, segundo o texto, a fiscalização será feita pela Agência Nacional do Cinema, a Ancine. O número de dias de exibição e filmes exigidos pelo decreto varia de acordo com o número de salas. Se a empresa tem apenas uma sala de cinema, por exemplo, ela será obrigada a exibir, pelo menos, 27 dias e três produções brasileiras diferentes em 2020. Se o complexo tem mais de 20 salas, precisa exibir 24 filmes brasileiros por 41 dias. Segundo o decreto, as empresas que oferecerem espontaneamente sessões com filmes nacionais, a partir das 5 da tarde, serão beneficiadas com uma redução de 20% na hora do cálculo. É importante que tenha essa legislação, é importante que tenha esse decreto, sobretudo para esses grandes grupos exibidores, especialmente os grupos multinacionais. Porque se não tiver esse decreto, eles só vão exibir os filmes internacionais, esses grandes filmes que ocupam, muitas vezes, quase a totalidade das salas de cinema no Brasil. Nesse último decreto meu, nós fixamos a menor cota da história. Então, nós estamos tirando o Estado um pouco de lado. Agora, vamos fazer alguns filmes, não posso zerar a cota.